Vai dizer alguma coisa bem interessante. Brahma Baba estava conversando com Shri Baba. O pai Brahma disse que ele tinha uma consciência de tempo sobre uma coisa. Os filhos são de não ter consciência de data, mas o pai Brahma está consciente da data de uma coisa. E qual data? Quando cada filho seu se tornará Jiva Mukti, liberado de vida. Não pensem que vocês receberão liberação na vida, no final. Não. A prática de ser em Jiva Mukti por um longo período de tempo capacitará você a reivindicarem a fortuna do reino de ser em Jiva Mukti por um longo período de tempo. Antes disso, ao se tornarem Jiva Mukti agora, seu estágio Jiva Mukti influenciará as almas que têm uma vida de escravidão e fará com que elas rompam suas escravidões. Vocês não querem fazer esse serviço? Vocês desejam fazer isso ou não desejam? Vocês deveriam dar uma resposta ao pai Brahma. Estar consciente da data. Qual será a data em que vocês todos se tornarão Jiva Mukti? Quando eles não terão nenhuma escravidão? Vocês fazem uma longa lista dessas suas escravidões. Quando vocês assistem às aulas, vocês fazem uma longa lista. No entanto, o pai diz de todas as escravidões, a principal da qual vocês têm de se libertar é a consciência de corpo. Ao não terem um corpo, todas as outras escravidões terminam automaticamente. Em vez de pensar que você é um professor, um aluno, um servidor, etc., Pratique o pensamento na arte dela. Eu, uma alma elevada, me carnei do alto. Eu entrei neste corpo velho, neste mundo velho, para fazer serviço. Agora, torne ainda mais firme a lição da alma. Adotem a consciência de alma e a sua consciência de alma acabará com a consciência de Maya para sempre. Agora, vocês deveriam ter a consciência da alma em seu intelecto, Enquanto caminham e se mudem. Façam isso ainda mais agora. Vejam como o pai Brahma tornou tão firme a lição da alma desde o início. A liberação em vida torna-se livre de escravidões. O método para ficar livre de todas as fraquezas é sempre serem amorosos com Deus. Ao ficarem constantemente na companhia daquele que amam, Vocês serão facilmente coloridos pela cor da espiritualidade. Se vocês tentarem levar cada código de conduta para a sua vida, um por um, Às vezes você achará um difícil e, às vezes, fácil. E o tempo passará tentando praticar isso ou eliminando uma fraqueza. Portanto, para se tornarem o ser mais elevado, recebem o código de conduta mais elevado. Em um segundo, sejam constantemente amorosos. Am, Shanti. Am, Shanti. Bem-vindo ao Avivar Parivar, dia 8, para experimentar o estado de liberação em vida. Sejam livres de escravidão. O tópico de hoje, sempre seja amoroso para Deus. Agora vamos escutar. Am, Shanti. Am, Shanti. Está todo mundo bem? Ok? Bem? É muito importante. Se está sempre bem e ok. Baba. Baba. Tem que ter compaixão, misericórdia, amor por todos nós. Algumas vezes, eu olho para Baba e digo, Baba, você tem tanto amor por a gente. E nós podemos experimentar agora, com a ajuda que Ele nos dá. 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 Que cada momento, Baba faz alguma coisa. Baba faz alguma coisa. Baba não é visível. Mas tudo se move bem fácil. Isso quer dizer a presença de Baba. Nós temos uma vida de renúncia. Alguns dos princípios nós seguimos. E por quê? Baba não quer que nós fomos através de sofrimentos. Porque a maioria dos sofrimentos é por causa dos vícios. Se nós formos ver cada um. Tem tanto sofrimento. Cada um. Até se alguém só tiver ego. Todo o tempo. Se sente humilhado. Acha que não foi respeitado. Mas... se ficar em auto-respeito. E Baba nos mostrou qual é o nosso auto-respeito. Ser uma joia de uma imagem original e eterna. E aí você vai sentir o auto-respeito. agora nós estamos quase no final da jornada. Então, Baba quer que nós nos ajude a remover todas as fraquezas. para isso, para isso, um dos métodos yukti é o método de sempre estar sendo amoroso com Deus. Estar em amor com Deus. que está a que está a Eu vi Brahma Baba e eu podia sentir a companhia dele como se ele nunca estivesse sozinho. E assim, esse relacionamento de Baba Eu me lembro mesmo antes antes de vir para Baba no conhecimento eu às vezes sentia todo o tempo eu todo o tempo tinha Deus comigo Baba comigo. Naquele tempo eu pensava que era Lorde de Cristo era Deus e aí eu tinha aquela imagem dormia com ele acordava então quando tem esse amor a gente às vezes nem sabe que as coisas que estão nos afetando portanto a presença de Baba vai definitivamente nos ajudar a remover todas as fraquezas. De um lado nós praticamos e sentimos mais poder mas quando a gente está se movendo para frente nós temos que ter mais poder nós precisamos de ter mais poder e Baba como o mais poderoso como ele está conosco e todas as nossas fraquezas podem ser removidas então nossa prática é o método para se tornar livre de todas as fraquezas é serem sempre amorosos com Deus ao ficarem constantemente na companhia daquele que ama na companhia daquele que você ama você vai ser colorido facilmente pela cor da espiritualidade e assim essa espiritualidade e a personalidade você não precisa nem falar nada porque está na sua vibração na sua presença se vocês tentarem trazer cada código de conduta para a sua vida um por um às vezes vocês vão achar um difícil e às vezes fácil e o tempo passará tentando praticar isso ou eliminando uma fraqueza portanto para se tornarem o ser mais elevado que segue o código de conduta mais elevado em um segundo sejam constantemente amorosos portanto nós temos amor com Deus e com todos e amor é um poder muito grande então eu gosto desse muito esse aspecto de ser constantemente estar sempre constantemente com amor é amor com Deus porque pense Baba é o oceano é o doador ele é o nosso criador muitas pessoas pensam que é difícil se conectar se conectar com um que não tem forma somente um ponto de luz então amor por Cristo amor por Rade com muitas imagens diferentes e eles expressam amor cantando dizendo o nome várias vezes oferecendo flores tá lembrando muitos dias com eles oferecendo muita comida tudo isso são as expressões de amor que eles gostam de fazer e eles gostam de fazer com uma imagem ou outra e aí eles dizem então todos são a imagem de Deus qualquer forma que nós lembremos dele é de Deus então uma vez Baba disse em qualquer forma você se lembra vem pra mim porque você tá se lembrando de Deus mas aqui é completamente diferente Baba quer que a criação deles tenha todas as virtudes todos os poderes e ser naquela forma perfeita Om Shanti veio de Parandang para fazer serviço cada dia ao invés de estar pensando que eu sou um professor um estudante um servidor que é a parte do tem que praticar a a consciência de que eu sou uma alma elevada e quando caminhando se movendo de um lado para o outro eu sinto constantemente a consciência de se tornar como a fada do pai Brahma que teve isso firme e escrevendo eu sou uma alma e cada membro de minha família também é uma alma eu escrevia nas paredes e nos diários eu tenho certeza que vocês de cada um tem a consciência de que eu sou uma alma e que minha família também é uma alma quando nós temos essa consciência de que qualquer obstáculo nós temos não vai ficar ali porque aí o ponto do drama vai se ter muito ajudado e nos ajuda em um segundo a parar portanto quando você experimente que você tenha a consciência de sua alma mas pense em um ponto e pare e finalmente para receber nosso reino você primeiro tem que ir na sua casa e se encontrar com o pai se você não se tornar um ponto e voltar a casa com o pai e terceiro como ponto você não pode receber um passaporte para o paraíso eu tenho certeza que todos vocês vão receber o passaporte para ele ou para o ídolo portanto para a última espécie a última parte vamos ser o que vai falar sobre experimentar o estágio de libertação em vida o último ponto que o drama falou foi sobre experimentar o estágio de libertação em vida o pai diz de todas as escravidões nós temos que primeiro estar livre de todas as primeiro devemos ter libertação em vida temos que estar livre de todas as escravidões e de todas as escravidões a maior é a consciência de culpa eu sou a alma eu sou a encarnação vamos praticar junto eu sou uma alma elevada que encarnou que encarnou de cima eu encarnei neste mundo velho neste mundo velho para fazer serviço baba pergunta faz a pergunta essa pergunta é qual é o tipo de alma que eu sou nós sempre temos que perguntar um título novo para nós mesmo eu sou uma alma elevada eu sou uma alma divina eu sou um servidor mas eu a alma sou um servidor portanto a Veku Parivar quando a consciência do corpo é quebrada nós podemos facilmente experimentar o estágio de liberação em vida portanto a Veku Parivar esses são os pontos do mundo e do domingo todos os dias tínhamos o já sacra hoje foi uma revisão muito boa e é claro eles trouxeram para nós nós estamos a agradecer muito a cada um deles é sábado nosso nosso esquerdo mesmo é três horas a partir das três horas seguido pelo Hindi e sábado Before that, 1.30 to 3 p.m., we have Ovecti Children's Class, 3 to 4 p.m. Onde vai ter a classe dos filhos das crianças, a um e meia de Navailó. Depois vamos continuar com o Happy World, please. Amanhã vai ser de Tampa, vai ser bem interessante. Juntos na Família Ilimitada. Ovecti Children's Class, 3 p.m., 1909. Ovecti Children's Class, 3 p.m. Ovecti Children's Class, 3 p.m., 1909. O esforço de se tornar amoroso e com fortuna. Quando você vê que você não está tão alegre, você não vê. Você foi além da Mariada através dos seus pensamentos. Você também não teve nenhum pensamento. Você teve algum pensamento inútil. E aí você tem que realizar que você foi além da Mariada. E é por isso que você não é alegre. Da mesma maneira, você foi lidado à Mariada. E quais são as palavras que deve falar? Quando se estabelecer em si mesmo, se existe desobediência, você não pode ficar alegre. Portanto, pensamentos perdidos e pecaminosos lhe tira, lhe rouba o estágio de ser alegre. Porque você passou através da porta. Você passou, cruzou a sua lua, a linha da corda de conduta. Aí, Maia, quando você não passa ali, nenhum obstáculo vai ter. Não vai poder vir para você. Quando qualquer desobediência, obstáculos, perdeu a alegria, você tem que entender. que você passou o pé do seu intelecto além do código de condado. Assim como o Sita ficou sempre dentro da... passou além da... Quando você se tira o seu intelecto além do código de condado, todas as coisas vão vir em frente a você. E aí, o que é conhecer? Além do ao envelhecer amoroso e com sorte, você começa a batalhar. E começa a ser... tornar-se um mendigo. Um mendigo. Porque você perde o suporte do Pai. Os seus tesouros de poder se terminam. e aí se tornar um mendigo. Um mendigo. Um mendigo. Um mendigo. Portanto, se eu... Aquele... Aquele... Aquele que se torna um mendigo assim, no tempo, o poder se acaba. Eles podem até falar de conhecimento. Mas esses são os capôs e livros que pisaram na lenda. Da lenda. Eles não terão o levo ou poder de sua própria aquisição. No caminho da devoção também, existem os que se tornam mendigos pisando fora da linha. Aqueles que atravessam a linha dos códigos de conduta se tornam dois tipos de meninos. Portanto, vocês jamais devem ser um mendigo. Vocês são os imperadores dos que tornam e se tornam os imperadores do mundo nesta época. Vocês falam dos reis dos reis. Então, o estágio de quando vocês se tornam assim é conhecido como os reis dos reis. Mas o estágio de ser um grame no momento presente o estágio de ser cheio de conhecimento diretamente por meio do Pai é mais elevado. Então, não parece correto abandonar um estágio assim e se tornar um mendigo. Portanto, verifiquem cada pensamento efeito seu. ou seja, cuide para não vocês não pisarem em fundo. Torne-se e hoje em dia torne-se os seres humanos que seguem o código mais elevado de conduta. Para aqueles que se empenham de forma intensa assim e se transformem nos seres humanos mais elevados com o código mais elevado de conduta, para as almas cheias de conhecimentos prudentes, alegres e elevados. Namaste. Om Shanti. Para experimentar o estágio de liberação em vida, livre-se das escravidões. Seja sempre amorosos por Deus. O método para ficarem livres de todas as franquezas é serem sempre amorosos com Deus. ao ficarem constantemente na companhia daquele que ama, vocês serão facilmente coloridos pela cor da espiritualidade. se vocês tentarem levar cada código de conduta para a sua vida um por um. às vezes vocês algumas vezes vão achar difícil e algumas vezes fácil. E o tempo passará tentando praticar isso ou eliminando uma fraqueza. portanto, para se tornarem o ser mais elevado que segue o código de conduta mais elevado em um segundo sejam constantemente amorosos. jeevan mückt sthiti qa anubhau karne que lide bandhano se mukt banu Sada parmaatams naihi banong Sarvak amzoriyaun se, mukti ki yukti hai Ki Sada parmaatams naihi banong Usas naihi ke nirantar, sangh me rane se Ruhaniyat ka rang, sahaj hi lag jayenga Agar ek ek mariyada ko, jhiwan me lane ka, prajat na karinge To kahaan muskil, kahaan sahaj lagenga Aur isi practice wa kamzori ko, bharane me samayi biti chayenga Is liye, ab ek second me, mariyada purshutam banne ke liye Sirf sada kes nahi banong Om Shanti Sirf sada kes nahi banong